Juliana Budi vai fazer um bolo de banana, mas assim, é com a marca dela. É um bolo de banana, mas pode usar nozes. Tudo diferenciado, tudo bonito, tudo caprichado. Que alegria ter você de volta aqui, rindo. E com uma receita, você pode fazer umas três ou quatro. E tudo lindo. Olha, com uma receita, você pode fazer três ou quatro. Vou passar os ingredientes, Ju. Começar pela calda e cobertura, tá bom? Você vai precisar... É isso? É, pela calda e cobertura. Você vai precisar de uma xícara de chá de açúcar. Meia xícara de chá de água. De seis a sete unidades de banana nanica. Para a massa. 200 gramas de manteiga sem sal, já em temperatura ambiente. Uma xícara de chá de açúcar. Quatro ovos. Uma xícara e um quarto de farinha de trigo. Uma xícara de chá. Uma xícara e um quarto de farinha de trigo. Meia xícara de chá de farinha de nozes. E duas colheres de chá de fermento em pó. Não é muita coisa? Exatamente. Leu meus pensamentos. Eu achei que eu estava com a ficha errada. Eu falei, não, não é só isso. É pouquinha coisa. Pouquinha coisa, Ju. Não, mas não está errado. Está certinho. É isso. É isso. Só quero falar um negócio antes de começar. Por favor. Eu vou usar aqui farinha de avelã. Você pode usar farinha de avelã, de nozes, de amêndoa, de castanha de caju, castanha do Pará, pistache. A que você quiser. Na receita está com nozes e só que na hora de eu trazer os pacotes eu acabei trocando a de nozes ficou em casa. Então assim, eu vou usar de avelã. Mas então você pode, a primeira vez que eu fiz esse bolo, eu fiz com de avelã porque era o que eu tinha e eu tinha a banana estragando. Você que inventou? Não, assim, você junta uma receita com outra, uma coisa. E faz uma criação sua. Exatamente. Então assim, a primeira vez que eu fiz, eu fiz com avelã porque era a única coisa que eu tinha em casa. E as minhas bananas estavam estragando. E você falou no começo que pode ser também com maçã. Eu fiz também com maçã e pode ser com pera também. Hum, gostoso. Que fica diferente. Beleza. Eu também só não fiz de pera porque só tinha uma pera em casa. Mas a vida da gente é assim, né? A gente vai usando o que tem. É, então assim, mas eu fiz a de maçã e trouxe para o pessoal ver que é para ficar a ideia, né, mesmo? Sim. Usar o que tem. Aconteceu uma coisa estranha aqui do lado. Não está caindo, ó. Não. Depois que explodiu o leite que eu vi aqui, né? Não, não, não. Então a gente começa fazendo a calda, que é açúcar e a água. Essas bananas estão lindas, né, Ju? É, elas estão um pouquinho verdes. É. Mas ontem eu estava dando aula, eu liguei para o meu marido e falei, olha, você vai... Compra banana. Comprar ovo e banana para mim. Sua irmã está boa? É, está. Male, male. Está melhorando. Está melhorando? Manda um beijo para ela. Hoje ela falou que até ela ia baixar o aplicativo porque ela voltou a trabalhar para assistir. Ai, graças a Deus, ela voltou a trabalhar pelo menos? Voltou a trabalhar. Porque ela estava acamada? Como é que é? Ela falou assim que ela quer voltar para a casa dela porque ela ainda está na minha. Nossa. Dá um desespero quando a gente tem saudade da casa da gente, né? Ah, é que ela tem gato, tudo. Eu vou todos os dias lá porque como... Meu ateliê fica lá, mas como ela está em casa e eu acabo indo e vindo, então, dependendo do que é, eu faço na minha casa. E vou todo dia lá olhar os gatinhos. Quantos gatinhos ela tem? Ai, que fofura. Estão lá na casa? Estão lá na casa. Eu tenho dois no meu apartamento, não dá para levar os dois dela. E teus vizinhos, né? Não, e a minha fêmea, ela é super temperamental. Ah, é? É super, nossa. Eu já peguei porque eu tinha... Um morreu, eu tinha dois e um morreu. Um mês depois eu já tinha outro, né? É. E ela morre de ciúmes. É. Então, tem que deixar lá os da minha mãe na casa dela. Isso, é, para os bichinhos também não se estressarem. E os dela não andam de carro, então... Ah, não? Não, ele se estressa demais, o gato. Falei que ela é fina, ela tem um gato de raça, eu tenho dois vira lata. É outro papo vira lata, né? É o vira lata... É, é outra história. Vida louca, é. Eu vou deixar aqui queimando, eu vou terminar... Eu adiantei, eu bati a manteiga com o açúcar, porque às vezes está corrida e a gente não consegue deixar no fogo. Fez muito bem. Aqui deixa quieto. Deixa quieto, deixa queimando. Vai virar um caramelo. Tá. Então, aqui, ó, a gente já tem a manteiga com o açúcar bem branquinho. Bateu bastante, né? Bateu bastante. Tá. Tá? E aí eu vou acrescentando os demais ingredientes. Eu vou passando para você, Ju. Primeiro eu quero os ovos. Os ovos. Aí os ovos, vai acrescentando um ao outro. Vou... Aqui para a gente colocar... Aqui, ó. Obrigada. Depois que mistura, a gente já pode acrescentar um pouco. Ele é super simples de fazer. Fica uma delícia. Como eu falei para a Stephanie, eu já testei no café da mãe, né? Já testou? Estava maravilhoso. É que minha irmã gosta de bolo, né? Aí ontem ela fez assim, você vai fazer um pequenininho para a gente? Quando ela sai da sua casa, você vai sentir saudades. Então, a gente passa muito tempo junto. Aí todo mundo fala, você é, mas vocês ficam muito juntas. Mãe, irmã, se dá bem? A minha outra irmã está viajando, ela liga para falar, para fazer as coisas aqui. É. Família. Família unida. Mas eu acho isso tão bom. Eu vejo que hoje em dia tem muita gente que não tem mais essa coisa, né? Nossa, é maravilhoso ter família. Família unida, que se dá bem. Todo mundo se gosta. Né, Ju? Se preocupa. É, porque enquanto eu fiquei viajando, meu marido ia de fim de semana lá. Na minha irmã. Ó, tem aqui também? Tá. E agora que ela está viajando, o marido dela e o filho vem para cá. Muito gostoso. Muito gostoso. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Ó, Rê, eu adiantei, eu já vou mostrar para o pessoal de casa, uma assadeira. Tá. Porque senão a gente demora muito e aí não dá para mostrar tudo. E a gente gosta de mostrar os detalhes. Perdão aqui. Quando ele atinge ponto de guaraná, essa calda, a gente joga na assadeira. Ponto de guaraná é pela cor? É, aqui é amarelinho. Tá. Tira uma, que assim dá para ver. Maravilha. Ficou dessa cor, tira. Ela está pronta. Aí é só jogar na assadeira. Detalhe, não precisa untar que o bolo solta. Tá. Porque já é uma massa bem amanteigada, então não precisa untar que ele acaba soltando. Tá. Tá. Feito isso, quando a gente termina de bater bem, a gente coloca os ingredientes secos. E o bolo está pronto, só assado. É mesmo? Se eu for colocar com maçã, é sempre assim? Assim, é a mesma coisa. Faz o caramelo. Joga. Joga. E logo em seguida joga as frutas ou precisa esperar esfriar um pouquinho? Eu não espero esfriar. Só cuidado, importante, gente. O caramelo vem super quente para cá. Se você não tomar cuidado, você queima muito. Tá. Tá? Então, isso é um detalhe bem importante. Super importante. Tá. Eu vou terminar a massa e vou aplicar aqui para vocês verem. Tá. Aqui já esfriou porque ela já deixou adiantado, mas em casa... Eu deixei adiantado também de propósito porque fica muito quente. A gente não consegue pegar na assadeira. Ah, tá. Inclusive, quando colocar o caramelo na assadeira, é bom sempre dependendo... Se for uma mesa de vidro, alguma coisa, pôr um apoio. Um calço, porque senão vai danificar. Eu faço um doce com caldo, eu já quebrei milhares de potes. Jura, juro. Olha o perigo, gente. É, porque acaba quebrando. Você põe a calda quente e se for vidro... Pá. Dá aquela trincada seca, né? Que faz pá. E quando é um pote de cristal bonito, assim... Aí dói. Aí dói. Aí a gente acrescenta... Quer pão duro? Não precisa. Não, por enquanto não precisa. Acrescenta a farinha, peneirada, sempre. Bate bastante, então, hein, Ju? Bate. Até porque, quando a gente bate bastante, começa a desenvolver o glúten pra ele crescer também. Tá. Aqui você vai precisar. Depois, eu quero esse aqui. Não, esse aqui eu já usei. Ah, tá, assim, só de exemplo. Foi o que você adiantou. É, porque precisava gravar, mas aí eu falei assim, se chegar, se entrar atrasada... Fez bem, fez bem, Ju. Esses ingredientes secos, no final, é só pra misturar mesmo, tá? E por último, o fermento. É, obrigada. É, a gente termina de misturar o que ficou. E dá um bolo desse tamanho. Olha, na receita que vai impressa, eu falei pra colocar uma assadeira de 30 centímetros. É, porque ele fica mais baixinho. Eu gosto de coisa, de bolo mais alto. Alto. Então, o meu piso não é de 25. Tá. A gente gosta de saber os truques. Nossa, tem um mais lindo do que o outro na mesa. Eu vou pegar aquele depois que você fez a piscininha de chocolate. Pode pegar à vontade, tipo, o que você quiser. Tá. Porque você, a massa dele fica muito gostosa. Então, você pode fazer só a massa. Olha que bonita que tá, Ju. É. Olha que lindo. Tá vendo? Aí, é só espalhar aqui. É a criação da Ju. Tudo bem, pegou uma receitinha aqui e outra ali, mas misturou tudo e ficou assim. Exatamente. É diferente. Outro detalhe importante, gente. Uma coisa que a gente não tem o costume, esse bolo é assado em banho-maria. Ah, é? É. Que interessante. Então, como ele assa em banho-maria... No forno. No forno. Aí, é o que acontece. Primeiro, aquela água vai manter a massa umedecida. Porque a água do banho-maria vai manter o forno mais úmido. E ele assa lentamente. Então, você... E é uma das poucas massas que a gente assa lentamente. É bolo. Fica bom. E fica fofo. E fica molhadinho. Coloca, então, uma outra... Coloca uma outra assadeira. Com água. O que eu faço no meu forno? Que eu assa elétrico. Eu encho já a assadeira e ligo ele cinco minutos antes. Hum, tá. Que é pra aquecer a água. Tá. Ou a pessoa pode aquecer a água no fogão... Põe na assadeira. Ah, mas aí pra transportar é mais fácil como você faz. Aí que eu faço. Eu já coloco a assadeira maior que vai aqui. Com água. Com água. E ligo o forno cinco minutos antes. Tá. Aí, quando eu terminei de bater, eu levo pro forno. E aí, tem que ficar de olho pra não secar, hein? É, mas, assim, como a temperatura do forno vai estar média, vai difícil secar. Tá. Quarenta minutos, mais ou menos. Mas faz o teste do palito. Esses eu assei no forno elétrico, foi menos tempo. Foram vinte, vinte e cinco minutos. Tá? Pra desenformar, pode desenformar ele morno. Deixa esfriar cinco minutos e aí já pode virar o bolo. E ele sai lindo, né? Sai soltinho. O único que grudou mesmo foi o de pistache. Vamos mostrar. Vamos mostrar esse daqui. Esse é de maçã. Olha que lindo. Vamos mostrar, não. Você mostra porque você que é artista. Ó, Rê, antes de mostrar, eu só vou mostrar a calda. Boa. Aqui, assim, esse de maçã, a calda, ele tá mais escuro porque ele tem uva passa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá? Porque aí ele fica clarinho, ele fica mais bonito o bolo. Ponto de Guaraná. Isso. Essa cor. Tá? Aí é só jogar... Como essas assadeiras são pequenas, eu pus duas que é pra... Aí, ó, gente. Cuidado. Eu tenho a mão, como que fala, calejada já pra pegar o quente. Experiente. Olha. Olha. Mas se encostar aqui já tá quente, você vai ver. Olha, é mesmo, tá aqui em cima. Tá muito quente. Então... Coloca as frutinhas. Aí coloca a fruta e... Tá. Tá? Esse daqui, você colocou uva passa, mas você colocou como na... Eu peguei... Feito isso, fatiei as maçãs, arrumei. No vão, eu coloquei uva passa preta, uva passa escura. Tá. Olha que belezinha que ficou. Que é o que eu falei que pode fazer com pera. Igualzinho. Igualzinho. Esse piscininha, o que você fez? Esse piscininha, em vez de colocar a farinha de nozes, eu usei de pistache. É mais cara? É, né? Na realidade, o pistache é bem mais caro. Então? O pistache, dependendo do lugar, ele chega a custar 120 reais o quilo dele descascado. Ele rende muito. Então, meia xícara, 100, 150 gramas é o suficiente. Farinha de pistache. Farinha de pistache. Aí eu fiz um ganache, que é chocolate meio amargo, com creme de leite. E joguei por cima e coloquei a farinha de pistache. Essa farinha de pistache que tá por cima é a mesma que você usou na massa? A mesma que eu usou na massa. Ai, deve estar maravilhoso. Arrasou. E fiz também o de banana, esse aqui. Mostra, Ju, mostra tudo. A gente quer ver o que você faz. Porque esse foi... Olha que lindo. Acho que foi o único que grudou na hora de soltar. A massa de pistache também. Com a banana. Com a banana. Fiz igualzinho e a massa de pistache. Tá, e aí jogou depois farinha de pistache por cima. E aí eu joguei uns pistaches por cima. Maravilha. Todos assam em banho-maria. Todos assam em banho-maria. Tá certo. Nenhum forno direto. Beleza. Parabéns, Ju. Parabéns, parabéns. Mesmo, assim. Toda mesa que você monta é mesa de festa. Bom gosto, elegância, sabor, tudo, acabamento. Nos encontramos à mesa daqui a pouquinho, tá bom? Qual que vocês preferem? Você escolhe. Todos estão lindos? O convidado já comeu o pedaço. Tudo! Comeu o pedaço. O prato do break. O prato do break. Sério, Ju, tava muito, muito bom. Que bom. Eu normalmente não sou fã de bolo de banana, mas tava muito bom. Mas o que você imaginou? O que você imaginou? O quê? Fala o que você falou pra gente. Deixa, fala. Ele falou, ah, é um bolo de banana normal, comum e tal. Ele começou a comer, não é normal. Devorou. É muito bom. Podemos servir mais um pra ele? Dá um, dá espada aí, Ju. Claro. Olha a... Você quer que um chocolate pode pegar? Olha a textura da massa. Olha o braço do convidado. Olha o patetão. Ei, convidado. Ei, convidado. É, faz a matrix. Pronto. Tudo ficou, olha, fofíssimo. Eu coloquei de maçã e de banana. Aqui eu já peguei a maçã. Você pegou os dois juntos? Não. Peguei só da maçã. Ah, tá. Eu vou confessar que eu não peguei o de maçã, por quê? Porque tem uva passas. Então, você que tá em casa e não gosta de uva passa, que nem eu... Uva passa é tudo na vida, Ju. É tudo na vida. É tudo que eu odeio, no caso. Mas vamos combinar que tá muito cedo pra uva passa. Vamos combinar que não tem data pra uva passa. Gente, a briga é da uva passa. Eu vou falar uma coisa pra você. Meninos e meninas. Agora é a briga da uva passa. E se eu tomo café sem açúcar? Eu tomo muito café... Eu também. Vapassa em julho? Se você depois do café colocar uma vapassa na boca... Delícia. É uma delícia. Mas o vapassa não vende em julho, gente? Vende o ano inteiro. Não, não existe vapassa em julho. Olha, foi como foi seu aniversário, eu faço questão. Eu vou te trazer uns 3 quilos de vapassa de presente. Com pra mim. A mim, não. Pra mim, eu tô fora. O vapassa é uma coisa que inventaram, que não deveria existir. A uva tá normal. Ninguém precisa passar uva nenhuma, tá? Deixa a uva normal. Eu adoro uva. Nossa, no arroz. Eu adoro. O arroz é um susto. Você tá lá comendo o arroz todo feliz, de repente, pá, se vê uma uva passa... E no salpicão? Que dá aquele susto. No salpicão, uma uva passa... Estrago o salpicão inteiro. É muito deselegante. A uva passa é deselegante, gente. E é julho, né? O que que deu esse gostinho? É o pistache e tal. A massa pura é delícia, gente. Nossa, tá muito fofo. E o convidado come, né? Não. O convidado. Tô me segurando dessa vez. Quer mais um pedaço, amigo? Não, tô me segurando. É educado. Comer menos de 18 pedaços foi emocionado, porque é educado. Você comeu do quê, Gustavo? Você sabe que quem vem aqui comer muito, costuma não voltar, né? Mentira. Mentira, mentira. Quem come mais, eu ou você? Mentira, amigo. Você comeu do quê, Gustavo? De maçã? Ah, não. Maçã servei porque não tava. Passa. Mas tem que responder. É de propósito, é de propósito que a gente faz isso. Não deixa a apresentadora no vaca, é feio. Comeu o de banana. Mas faz assim, ó. Eu tô tirando a uva passa. Olha a confusão que você tá armando nesse seu prato. Gente, como pode não gostar de uma? A gente não roubar a uva passa do outro. Amiga, você quer minhas uva passa? Eu quero. É bom que vocês se gostam, né? Tudo bem. Eu e a Juliana, a gente também se dá bem, né, Ju? Nossa, super. Você só não tá roubando meu uva passa. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu falei com o pessoal da Liga Esotérica e elas falaram pra mim, não come uva passa. É recomendação. É recomendação. É recomendação. Falaram pra mim. Falaram pra mim. Atrasa a vida, come uva passa. A sua. Eu acredito. Até então. Pois é. De qualquer um, né, também. Elas perguntaram meu nome, data de nascimento, perguntaram, todos falaram, você não pode com o meu uva passa, não pode com a sua data de verdade mesmo. Você sabe que enquanto eu tava esperando lá a sala, quase que eu desci também pra... Olha lá. Fazer uma pergunta? Nunca é demais uma perguntinha, né? Dá vontade, não dá vontade de fazer pergunta. Faz uma pergunta, Juana. Eu adoro essas coisas. A Regina responde. A Regina responde. Eu já fiz cada pergunta pra ela. A próxima liga é no dia 29 de agosto, que é a última quinta-feira. Manda em vídeo a pergunta. Ah, eu vou mandar. Eu vou mandar. Elas estão aí. Peraí. Vou fazer mais um pedaço com este. Ele é tão fofinho e fica úmido, como a Ju explicou, ó, que ele sai em pedacinhos pequenos. Delícia, né, gente? Bolo de banana caramelada. É caramelada ou caramelizada? Caramelada, caramelizada. É bolo delícia da Ju Abud. Extremamente saboroso, como tudo que ela faz. E quando tá muito gostoso, mas muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Beijo. Justão, Rafa. Nossa, na apresentação, ó, cada uma numa altura, tudo que você faz, a gente vê que é pensado nos mínimos detalhes. Todo mundo que vem aqui capricha, né, mas cada um tem o seu DNA. Exatamente, cada um tem uma... O seu jeito, né? O seu toque pessoal. O seu toque pessoal. O meu é só na rua em arrumar o doce. Só. Toque de arrumar a cozinha, não temos. Eu deixo pro japonês. Não, porque é o marido, no caso. Gente, telefone da Ju Abud, pra você ter assim... Se fosse antigamente, eu ia falar na caderneta, sabe? Tenha nos seus contatos. 9-8-9-6-5-6-5-0-6. 9-8-9-6-5-6-5-0-6. Face, Instagram e YouTube. Chefe Juliana Abud. Abud, A-B-B-U, Dê Mudo. Abud, árabe. Chefe Juliana Abud. Isso. Faz esse bolo, por encomenda? Faço esse bolo, é só mandar mensagem, ligar, qualquer coisa. Instagram, pode mandar mensagem que eu faço. Atende. Pra esse fim de semana mesmo, se quiser. Nossa, esse final de semana. Oi, Ana. Chato. Fazer o pedido, né? Um lápis de banana. Chefe Juliana Abud no Instagram, começa a seguir. Pra você entregar o Vapassa, já sabe, né? Pode deixar. Eu vou fazer um escândalo aqui no Instagram. Mas além disso, você faz tantas coisas gostosas. Você dá curso em domicílio. Dou curso em domicílio. Agora vai começar o curso lá, terça-feira, começa com a turma. Então, fala. Era um três, né? Três turmas. Isso, que eu não sei quais são. Fala desse curso, que é tão legal. É um curso, é um ano. É um curso profissionalizante. Gente, um ano com a Ju. Dá pra aprender bastante coisa, hein? Dá pra engordar 10 quilos. Ontem eu fui fazer uma aula substituta. Gente, eu acho que há uns alunos. Eles fizeram 12 receitas de brigadeiro. Chegou uma hora que eu falei, será que tá pior que vocês pararem de ser rápidos? Porque... Doze receitas. Doze receitas. Eu quero agora, dá pra fazer oito. Mas o arroz é o único com 12 receitas? Não, eles iam fazer uma atrás da outra. Ah. Dividir em grupos. Aí, eu tava tentando fazer um por um. Tutu, como eu não sei se eu vou voltar, porque eu comi muito, eu quero só dizer a vocês que estão em casa, que gostaram da minha participação, pra pedirem pro diretor, pra Regina, pra todo mundo, pra o dia que eu voltar ser o dia que vai ter 12 recadinhos. Pelo amor, eu quero vir nesse dia. Eu falei que eu vou dar uma... Regina, eu falei que eu ensaí a semana inteira, eu falei, vou fazer camafão pra não vai pra Regina. Mas foi tão corrida essa semana. Não, desencana, desencana. Não, mas fala desse curso, meu amor. Então, o curso... Aí, no curso, você aprende tudo. Aprende a fazer bolo, confeitar, doce em geral, tortas de confeitaria. Onde é o curso? Vai ser em Santana. Tá. Tá? É uma escola, pode falar ou não? Pode. Chamei Instituto Gourmet. Tem muita gente que me manda mensagem pedindo o telefone. Gente, eu não sei o telefone de lá. Ah, mas é Instituto Gourmet é o que eu faço. Mas, gente, é só colocar lá. Instituto Gourmet Santana, vocês vão achar. Já. Vou dar aula de segunda à tarde, que acho que é de bolo decorado. Eu acho. De terça de manhã, que é de confeitaria, e de sábado à tarde, que também é confeitaria. E você também vai em domicílio. E vou em domicílio, fazer... Vai ensinar ovo de Páscoa? Com certeza, né? Vai ensinar chocolate. Tem que ter... Eu acho que a gente tem que trocar ovo a pasta. Por ovo de Páscoa. Por ovo de Páscoa o ano inteiro. Não é uma ideia. Não é uma ideia. Mas todas as informações, entra no Insta da Ju. Se não segue a Ju, passe a seguir. Chefe Ju Liana Abut. Isso. E segue, porque vai ter sorteio, hein? Ah, pronto. Pronto. Vamos ver alguns vídeos com a hashtag mais um pedaço. Mande para as nossas redes, arroba Gazeta Mulheres, o seu vídeo naquele momento que você entende que você pode sim. Vou me permitir mais um pedaço. Está gostoso. Está delícia. Grava o vídeo e manda para a gente, para as nossas redes, que a gente adora receber e mais ainda compartilhar com todo mundo. Vamos ver o que virá hoje. Minha, esse bolinho está uma delícia. Muito gostoso. E quando está muito gostoso, mais um pedaço. Um pedaço. Tchurururu, 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 tchurururu. O menino está com medo da avó. Ai, que bonitinho. São várias pessoas. Você está vendo? Ali é a avó. Parece que é a avó e o neto. E tem gente que grava. E tem gente. Muito obrigada pelo vídeo. O bolinho estava com cara de tá bom. Delícia. Mais um. Mais um pedaço, mais um pedaço. Está difícil. Está difícil, mas ele vai conseguir. Vamos rezar, gente. Vamos lá, vamos torcer. Ele vai chegar. Aê! Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Banho tomado, pijaminha, comendo bifinho todo cortadinho que a mãe cortou. Tentando comer o bifinho. Não sei, não foi bem um coração, mas foi alguma coisa ali. É, a intenção era o coração. É a intenção. A intenção que conta. Um beijo, meu amor. Pode me dar. Beijo em China. Beijo em China. Eu não aguento. E as mãozinhas fazendo pampanato de pijaminha. Eu quero adotar. Como faz para adotar? Que lindas. Gostou férias. Vem uma leva de vídeos de férias. É verdade, é verdade. Mais dois vídeos. Vamos ver mais um. Hum, delícia. Quando está muito bom, a gente faz mais um pedaço. Mais um pedaço. Beijo em China. Os irmãos. Os irmãos fazem... É. Fofa, um beijo para você, meu amor. Mais um último de hoje. Mais um pedaço. O meu sobrinho, quando eu estava te falando que está esperando o ovo de Páscoa dele, ele... Era assim. E ele chegava no restaurante, ele fazia show se não tinha brócolis. Minha filha também sempre comeu umas coisas diferentes, assim, diferentes. Tem gente, por preconceito, acha que eles não vão querer, né? Fruta, principalmente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto